Fala meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, eu sou o Igor e tô aqui hoje pra tentar passar pra vocês o feeling dessa direção O sentimento que é dirigir esse carro né galera, o Honda Civic G10 EXL 2.0 CVT, tá? Esse carro aqui é 2017, tá com 60 mil quilômetros né, não é um carro zero né, é um carro que já foi bem usado, bem rodado E aí, será que ele ainda mantém boa estrutura, tem ruído interno, bate alguma coisa, é mais confortável do que os Civic's anteriores É mais confortável do que o Corolla, hoje a gente vai ver tudo isso aqui pra gente ficar aí craque No assunto Honda Civic G10, tá bom? Então, pra não perder esse vídeo, pra não perder vídeos como esse, pra não perder novos projetos, pra não perder projetos que tá chegando aqui no canal Peço que você se inscreva e por favor, não esqueça de deixar o like no vídeo que ajuda muito, tá bom? Colocar aí uma meta de 100 likes pra esse vídeo, olha só que coisa fácil de bater 100 likes velho, dá seu like aí, vamos bater nossa meta de 100 likes Eu já percebi que quando a gente coloca a meta de likes, aí que vocês lembram mais de dar o like Então, vamos começar a fazer isso, 100 likes nesse vídeo, quero ver quem tá apoiando aí, fechou? Galera, bora, seguinte Esse carro aqui, são 155 cavalos, né? Nós estamos abastecidos aqui na gasolina, então vai ser um pouquinho a menos aí, né? Do que 155 Então, modo Econ ligado ainda Eu ando nesse carro o tempo todo com o modo Econ ligado Porque, já falando sobre consumo, o consumo dele não é tão bom, tá? Eu venho falando sobre consumo, né? Desse carro há alguns dias E alguns inscritos que tem Honda Civic G10, né? Questionaram, falaram que o carro deles tá dando mais do que o meu Cara, vocês estão vendo aqui, galera 60 mil quilômetros, né? Meu carro é revisado, 100% cuidado e tal Então, assim, as manutenções estão em dia Acredito, não tá com nenhum problema, né? E esse carro, ele tá fazendo na cidade, na gasolina 7,5 quilômetros com litro de combustível Então, assim, eu acho muito, tá? Por ser um carro aí com câmbio CVT, né? Sempre usando o modo Econ ligado Que o modo Econ, ele foi feito pra ser mais econômico, né? Esse carro, ele tem essa proposta aí De ser um carro pra uso urbano, pra uso familiar, né? Não é um carro voltado a desempenho, voltado a performance E talvez isso mesmo possa tá minando esse consumo, né? Há relatos que o Civic Turbo, que é 1.5 Touring, né? É uma versão acima dessa aqui Você já consegue fazer um consumo de até 10 quilômetros por litro na cidade Então, assim, é bem melhor, né? Mas, aí fica aquela coisa O que você tem que pagar mais no Touring pra ter aí um consumo desse? Tudo bem, não é só o consumo que é melhor Mas, assim, eu particularmente, se eu tivesse condições Quando eu fui comprar, eu teria comprado o Touring Mas não tinha condições, então acabei optando por esse aqui E acredito que é o que acontece aí na maioria das vezes, né? A galera sempre... Acho que, assim, difícil alguém que não vai preferir o Touring, né? O Touring tem teto solar, farol full LED, motor turbo Então, assim, alguns acessórios a mais que esse carro aqui não tem Então, assim, quem tem condições aí é melhor o Touring mesmo Agora, comparando esse carro com o consumo do Civic G9, que é o anterior Cara, eu já tive o Civic G9, fiquei com ele há um ano E, assim, o consumo do Civic G9 eu acho melhor do que o desse carro aqui Por incrível que pareça No Civic G9 eu rodava aí no etanol na cidade, né? E eu já consegui fazer 7 quilômetros por litro com etanol no Civic G9 Então, assim, esse carro tá fazendo 7,5 na gasolina Então, cara, sinceramente, é muito diferente É muito diferente mesmo, tá? Eu acho que o calcanhar de Aquiles desse carro aqui Por enquanto, por tudo que eu vi até agora Tô com esse carro aqui há pouco mais de um mês Pelo que eu percebi aqui agora Calcanhar de Aquiles desse carro é só o consumo mesmo Agora vamos falar de conforto, né? Porque, geralmente, quem tá buscando um carro dessa faixa de preço Tá preocupado com conforto, que é o meu caso Eu tava muito preocupado com conforto Porque, assim, a gente pode falar aí que os Corollas Sempre foram mais macios, né? Do que o Civic, né? Sempre foram mais confortáveis e tal O Civic sempre teve uma suspensão mais rígida, né? E eu tava preocupado com isso Falei, velho, se tem uma coisa que me incomodava no Civic G9 Era aquelas batidas secas que ele dava, né? Um carro meio duro e tal Poxa, eu vou pagar quase 100 mil reais um carro Pra ficar sofrendo com isso Será que compensa? Mas, galera Quando eu fui fazer o test drive nesse carro Eu vi que a Honda tinha resolvido esse problema Esse carro aqui é muito confortável Mas muito confortável Olha Eu vou falar Ele é tão macio quanto um Corolla E ele consegue não ser molenga quanto um Corolla Principalmente em curvas, né? Porque o Corolla, ele é muito macio Mas ele é meio bobo pra fazer curva Atrás, dependendo do jeito que você entrar na curva Com o Corolla Até pela suspensão ou eixo de torção a traseiro Ele fica meio ali querendo sair e tal Esse carro aqui é suspensão independente na traseira Então, assim, a Honda conseguiu unir o melhor dos dois mundos Nesse sentido, né? É um carro macio É um carro gostoso Boa posição E, ao mesmo tempo, é firme Pra você fazer curva Te passa total confiança É um carro grudado no chão, né? Ainda mais nesse caso aqui Que a gente tá usando pneus 225 Então, assim, melhora mais ainda É... Bom, já entrando aí no mérito de Posição de dirigir A posição de dirigir da Honda Eu sempre gostei mais do que a posição de dirigir da Toyota Né? Porque a Toyota é uma posição que você fica mais alto Né? A Honda você fica... Aqui, eu tô deitado aqui praticamente no banco Eu tô, assim, quase deitado aqui Tô com as pernas esticadas Com os braços apoiados Minha cabeça tá praticamente encostada aqui no encurso de cabeça Então, assim, é muito gostoso, velho Você descansa, né? Muito pelo contrário de outros carros Que você cansa de dirigir E esse carro aqui você descansa A direção elétrica ficou bem mais leve do que a do G9 E... Então, assim, é um carro muito gostoso pro dia a dia Né? É um carro, assim, que realmente Você sente prazer ali As faltos ruins Que é o que mais temos aqui no Brasil Não te incomodam Que ele absorve bem as irregularidades, né? E também os ruídos internos são mínimos Os ruídos internos que mais incomodam nesse carro São os de acabamento Não suspensão Suspensão em motor Você praticamente não escuta aqui dentro da cabine O que você escuta É um problema crônico que esse carro tem Desse lado esquerdo aqui Ninguém conseguiu identificar Já conversei com vários donos de Civic G10 Vejo o pessoal reclamando no grupo do Civic G10 Desse problema Que não é amortecedor Não é bieleta Não é pivô Não é leque Ninguém consegue identificar Parece que é um problema de montagem mesmo De algum material Encostando em alguma coisa que não devia Mas esse carro tem um Nheque, nheque, nheque Desse lado esquerdo aqui Claro Não é uma coisa que vai te incomodar aí Que vai te fazer vender o carro Mas Para as pessoas mais enjoadas como eu Acabam escutando aí Esse barulho E incomoda um pouquinho Confesso que eu já estou me acostumando Já entendi que vai fazer esse barulho mesmo Não tenho o que fazer Né Então Isso aí já Está parando de me incomodar Mas tem Tá galera Tem esse defeito Outra coisa que está fazendo barulho no meu carro Porta-luvas Tem um problema crônico ali Quer dizer Não Não é um problema crônico Mas tem esse problema ali No porta-luvas Ele está Quando passa em trepidação Parece que o O batente ali Que prende o porta-luvas Na parte de cima Parece que ele está Meio fazendo assim Em cima do ferro Que prende ele Então Eu não sei se ele tem regulagem e tal Esse barulho começou Depois que a gente trocou o filtro Do De cabine O filtro do ar-condicionado Não tem como montar isso errado Porque ele é plug and play Né Ele tem os encaixes Então não tem como montar errado Eu acredito que assim Eu preciso pesquisar Para ver se tem alguma regulagem Alguma coisa Para ele ficar mais firme ali Então assim No mais Barulho interno Até que É só isso Por enquanto Está também um carro de 2017 Né Acredito que esse carro aí Quando estiver lá Com seus 10 anos de uso Vai começar a fazer os barulhos comuns Aí que O carro com essa idade faz É Uma coisa que eu Adoro nesse carro Que eu assim Acho que Esses carros concorrentes aí Desse ano Todos deveriam sair E não sai É O teto preto Galera Eu adoro esse teto preto Eu acho chique Olha só Tudo preto Está vendo Tudo preto E é um tecido gostoso Sabe Meio É Acochoado Então assim Muito legal Não suja Né Não suja Para quem gosta de andar Com vidro aberto Que não gosta de ar-condicionado Não tem o problema De ficar tudo Sujo aqui Então assim Fora que é Aconchegante demais Esse teto preto Né É Galera É isso O câmbio é bem ajustado É um câmbio CVT Né Não vai ter desempenho É Aqui ó Vamos passar do sinal ali Eu vou dar um pé fundo aqui No D Para vocês verem Como é que é o comportamento Desse carro aí Ah Até bom que tem uma curva ali Vocês vão ver como é que ele é bom de curva Ó 50 km por hora Pé fundo Ó Pé fundo Aí Ó Fazer a curva ó Grudado No chão Nem balança Nem balança Então assim Isso É muito legal Nesse carro Ele faz curva demais Muito bom De curva mesmo Isso aí Em altas velocidades Na estrada É assim É É É Até engraçado Tanto que ele é grudado no chão Cara Gosto demais Nesse ponto Nesse carro De verdade Tá Mas desempenho não tem Tá É um carro 2.0 aspirado Câmbio CVT Então assim Não adianta querer esperar Desempenho desse carro Que realmente não vai ter Tá É um carro que foi feito Igual eu falei É pra uso urbano Pra ir pro trabalho Ir pra faculdade Levar as crianças na escola Né Nesse sentido Não é um carro que foi feito Pra desempenho Pra ter zero a 100 De carro esportivo Pra ter É Torque De carro esportivo Não tem velho Não é isso Pra quem quer Mais nesse sentido Eu recomendo Jetta TSI Cruze Turbo Até o Civic Touring Mesmo Né Esses carros Com motores turbo Que fica muito mais fácil Até pra você extrair potência Tá Esse aqui não é o caso De verdade Ar-condicionado Gela bem Tá Ar dual zone Digital nessa versão Então Não tenho o que reclamar Gela bem É O couro do volante Poderia ser melhor Tá Estamos falando aí De um carro De 100 mil reais Você pega aí Um 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 alemão aí Concorrente Um Jetta Um 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 Audi Um BMW O couro É bem superior Bem superior De verdade Esse couro aqui Ele é meio seco E grosso Né Não é aquele couro macio Sabe Então assim Isso incomoda um pouco Poderia ser melhor Porque Se tem uma coisa Que você usa o tempo todo É o volante Né Mas Também Tudo é Costume Não é assim Falar Nossa que coisa péssima Não É assim Só poderia ser melhor Né Poderia ser mais acolchoadinho E Que Nós estamos falando De um carro De quase 100 mil Galera Então A gente pode exigir Sim Esse tipo de coisa Para um carro Desse valor Tá Infelizmente Aí Poderia ter Melhor De verdade Agora outra coisa Que eu acho Muito legal Nesse carro É o painel digital Presente aí Na versão SXL Muito agradável As cores Super Tranquilas Amenas E bonitas Né Eu particularmente Acho de muito bom gosto Essa Essa disposição Desse painel Né Ornando aqui Com a multimídia E tal Tudo aqui no campo De visão do motorista Bem legal De verdade Estão escutando? Ó Ó Não sei se conseguiram escutar Mas tá vibrando Tá vibrando Sabe Então assim Isso incomoda O barulho Do porta-luvas Tá me incomodando Mais do que o barulho Que ele faz aqui Na suspensão Então assim Tem esses pontos aí Né Galera Minha opinião geral Sobre o carro É um carro Ok Tá É um carro Que te entrega Mas também Deixa a desejar Mas De Na balança Geral Ele é equilibrado Sim Tá Não é o carro Que tem mais pontos Negativos Do que positivos Tá Também não é um carro Que tem Mais vantagens Do que desvantagens Não Eu acho que é um carro Equilibrado É um carro Sóbrio É um carro Que A pessoa que vai comprar Dificilmente vai ter Problemas mecânicos Dificilmente vai ter Problema pra revenda Dificilmente vai ter Problema com desvalorização Tá Tem alguns pontos Tem alguns pontos Aí que deixam A desejar Por se tratar Mais do valor Mesmo do carro Por ser um carro De quase 100 mil reais Né Que poderiam ser melhor Mas nada Que desabone o carro Tá É Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quero saber a opinião De vocês Sobre esse carro Vocês estão gostando Do carro no canal Tá faltando algum vídeo Tá faltando algum conteúdo Deixa nos comentários Se você está satisfeito Deixa também Se você Não concorda Com alguma coisa Que eu falei Deixa também Lembrando nossa meta De 100 likes Aí no vídeo Dá essa força aí Vamos bater essa meta Pra gente Conseguir fazer Com que esse vídeo Chegue aí pra mais pessoas Combinado? Galera Tamo junto Lembrando que a gente Tem dois vídeos por dia Vídeo novo todo dia Tá Sempre conteúdo diferente Conteúdo que você Realmente vai utilizar No seu dia a dia Coisas legais aqui Geralmente Informativos até Então o canal Tá muito legal E é isso Obrigado Tem dois vídeos por dia Te espero aqui Pra daqui a pouco Até o próximo vídeo Valeu É nóis Tchau Tchau Tchau